É de outro mundo, a vida é sofrida, mas aí tio, a vida é sofrida Sou aqui, o guerreiro de fé, o guerreiro de fé, aquele de gestos novos Aquele que sonha capaz da imensidão do mar da guerra O verdadeiro guerreiro de fé, assim que é, e assim que tem que ser Respeito e muito amor Criado no turano então, desde pequeno Sou triste em ti, o gosto é mago do veneno Se o barato é louco e o processo é lento Vem, Deus já procedeu certo, é o fundamento Aqui não tem artista, popstar é o caralho Sou mais um favelado louco, revolucionário De rolar nas diárias humildes, sem mancada Represento o meu turano, sou eu, menor do chapa Já é bem cedinho, tá na laje o neguim Bacana atividade, torrando o suboldim Fogos na mão, nasce por uma pistola O crime é sua vida, sua família e sua escola Também tem muita gente que desce pra trabalhar A criançada é o futuro, tem que estudar Até parece meu mano, não tá nada perdido Se nasceu favelado, tu já é perseguido E se falar de mim, não sabe o que diz Não conhece a verdade, nem minha raiz Favela tem história, favela tem cultura Favelado quer respeito, emprego e fartura Então, se liga nessa O cara que tá mandando, é o menor da favela Então, se liga nessa O cara que tá mandando, é o menor da favela Meu papo é reto e não é de mancada Já vi muito sangue, escorrei pela escada Sangue de favelado, que foi derramado O sistema tá vencendo, meu povo é dizimado Eu não perco a fé, nem depois da tragédia Não vou desistir como um covarde Um comédia, se Deus é por nós Quem será contra nós? Jesus é salvação, meu rap é a voz A união das favelas, pra nós é o que resta A justiça, a liberdade, meu povo Se manifesta pelo hip hop Som de vagabundo, neguinho é nós Até o fim, tamo junto Vencer, viver honestamente é um sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Como dizia o homem de Belém Amém, faço bem, não importa quem Se o céu tá azul, o sol tá brilhando Minha favela tá em paz, as crianças tão brincando Por isso eu tô de pé, remando contra a maré Deus é nosso, minha caminhada é de fé Então, se liga nessa O cara que tá mandando É o menor da favela Então, se liga nessa O cara que tá mandando É o menor da favela Menor da chapa Amor, carinho pras crianças, também quero Ser fiel que estima e olhar sincero A luta é cansativa, em busca do sucesso O favelado também quer Ordem e progresso, eu não fico parado Não me sinto oprimido Sou mais um guerreiro, na fúria do conflito Meu estilo é favela, onde vem me discrimina Quem tende um fuzil, o álcool e a cocaína Esse é meu país, chama do Brasil Terra da desigualdade, escravidão e banquio Todas as minhas crianças vão nascer No meio da pobreza, onde os sonhos de consumo É a maior fraqueza, só queremos viver Pela lei do evangelho, respeitar as crianças Os adultos mais velhos, independente de cor De raça ou de signo, ser um cidadão Pacífico e digno, sempre acreditei na conversão do ser humano A solidariedade, humildade, a virtude do bom samaritano Guerreiro de pé, vida louca, assim que é Então, se liga nessa O cara que tá mandando É o menor da favela Então, se liga nessa O cara que tá mandando É o menor da favela É, guerreiro de fé É assim que é Guerreiro de fé É assim que é Guerreiro de fé Ao ar-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Porque cada dia, cada dia você amanhece mais forte A vida é louca, Jão, a vida é louca Vamos fazer, vamos fazer dessa vida mais bela As crianças estudar e vamos lutar pelo futuro melhor, mano A todas as comunidades pobres, a todos os sofredores A todos os trabalhadores, a todas as pessoas de velho Nosso imenso Brasil, assim que é e assim que tem que ser Respeito e muito amor Marca, 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 marca Essa vida que você escolheu Preste atenção que o bagulho é doido Mas o durar é muita fé em Deus Dá papo reto e não dá papo torto Eu disse, marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é doido Mas nessa vida também tem traição Inveja e ganância quase o tempo todo O cara pra ganhar uma condição Arruma até vacilação pros outros Eu disse, marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é doido Marca, 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 marca Monte bolado, cheio de ódio passando Somos guerreiros do morro do turano Menor dos chapos humildemente cantando Eu prego a paz, a consciência, meu mano Então marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é doido Marca, 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 marca Marca, 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 marca Mas nessa vida que você escolheu Deixa atenção que o bagulho é doido Mas o durar é muita fé em Deus Dá papo reto e não dá papo toto Eu disse, marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é todo dor Mas nessa vida também tem traição Inveja e ganância quase o tempo todo O cara pra ganhar uma condição Arruma até vacilação pros outros Eu disse, marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é todo dor Marca, 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 marca Conte bolado, cheio de ódio passando Somos guerreiros do morro do turano Menor dos chapos humildemente cantando Eu prego a paz, a consciência, meu mano Então, marca atividade olhando pro lado e pro outro Marca atividade porque aqui o bagulho é todo Marca, 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 marca Marca, marca, marca Tava tramado, só eu que não sabia Que era um ligado que aquela ajudaria E aquele que eu pensava que me considerava Foi o primeiro a me botar na mancada Mas nessa vida você vale o que tem Então aprenda, não confiarei em ninguém Mais um do ponte que achou um absurdo E acabou me deixando a par de tudo Eu seria cobrado numa atitude covarde Visto como vacilão, erante a comunidade Maior brindão, puxei logo tudo atento Mandei um toque pro irmão do sofrimento Eu tô boladão, na minha razão Pra te andar não tem ninguém pra te atrasar Tem um montão Eu tô boladão, na minha razão Pra te andar não tem ninguém pra te atrasar Tem um montão Tava tramado, só eu que não sabia Geral ligado, aquela ajudaria E aquele que eu pensava que me considerava Foi o primeiro a me botar na mancada Mas nessa vida você vale o que tem Então aprenda, não confiarei em ninguém Mais um do ponte que achou um absurdo Que acabou me deixando a par de tudo Eu seria cobrado numa atitude covarde Visto como vacilão, erante a comunidade Maior brindão, puxei logo tudo atento Mandei um toque pro irmão do sofrimento Eu tô boladão, na minha razão Pra te andar não tem ninguém pra te atrasar Tem um montão Eu tô boladão, na minha razão Pra te andar não tem ninguém pra te atrasar Tem um montão Eu tô boladão, na minha razão Pra te andar não tem ninguém pra te atrasar O gerente trabalha maneiro E o nosso patrão na criatividade O intenção é só boladão Deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana Nós tiramos uma roda, não é brincadeira Nós bebe sempre Red Bull misturado Com uísque a noite inteira Vem mina da localidade De vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha Jogando a calça pra nós no turano O gerente trabalha maneiro O gerente, o gerente trabalha maneiro O gerente, o gerente trabalha maneiro E o nosso patrão na criatividade Contenção é só boladão Deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana Nós tiramos uma roda, não é brincadeira Nós bebe sempre Red Bull misturado Com uísque a noite inteira Vem mina da localidade De vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha Jogando a calça pra nós no turano Esse é o B.C. é o bonde do patrão É o bonde do patrão Aqui não existe malandro Não existe bobão Muito menos esperto Pra fechar no bonde do patrão Tu tem que ser puro Dá o banco reto O gerente trabalha maneiro E o nosso patrão na criatividade Contenção é só boladão Deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana Nós tiramos uma roda, não é brincadeira Nós bebe sempre Red Bull misturado Com uísque a noite inteira Vem mina da localidade De vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha Jogando a calça pra nós no turano O gerente trabalha maneiro O gerente, o gerente trabalha maneiro O gerente, o gerente trabalha maneiro E o nosso patrão na criatividade Contenção é só boladão Deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana Nós tiramos uma roda, não é brincadeira Nós bebe sempre Red Bull misturado Com uísque a noite inteira Vem mina da localidade De vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha Jogando a calça pra nós no turano É o bonde, é o bonde, é o bonde É o bonde do rinoceronte Só usa eco, vários pra selete de ouro, bate um pilo no pescoço, motorizado mil e cem, por vários bilhão no moço. A história envolvente não entende o nosso mundo, vida louca, dog style no estilo vagabundo. Esse, 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 esse é o ponte do homem, é o ponte, 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 é o ponte. Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? É o ponte, 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 é o ponte. Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? É o ponte do rinoceronte, esse é o ponte do homem. É o ponte, 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 é o ponte. Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? É o ponte, 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 é o ponte. Só usa eco, vários pra selete de ouro Bate um quilo no pescoço, motorizado mil e cem Por vários mil e eu no moço As novinha e o convente não entende o nosso mundo Que tá louca, dog style no estilo vagabundo Esse, 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 esse é o ponte do homem Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? Onde que usa só rinoceronte? É o ponte do rinoceronte Esse é o ponte do homem Onde que usa só rinoceronte? É o ponte do rinoceronte Onde a novinha conhece a prostituição Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a prostituição Ela escende e arrebenta a cabeça Ela escende e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a prostituição Salgueiro é o caldeirão 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 Onde a novinha conhece a prostituição Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a prostituição Ela escende e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Ela escende e arrebenta a cabeça Ela escende e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Ela escende e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca A cabeça da piroca Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a constituição Salqueiro é o caldeirão Salqueiro é o caldeirão Salqueiro é o caldeirão Salqueiro é o caldeirão Vai, 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 vai Salqueiro é o caldeirão Vai, 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 vai A cabeça da piroca Ela incende e arrebenta a cabeça Ela incende e arrebenta a cabeça Ela incende e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Aí Eu quero escutar Obrigado que tu não é moradia Vai se marcar no Pantanal, tô todo dia Que maravilha é o bonde do Dioguinho Vazilou, amigo, será o filhinho Humildemente eu sou comando vermelhão Tu tá ligado, esse é o bonde do gordão Humildemente é Luiz Gama Humildemente é fortuna e várias grana Humildemente, amigo, eu vou te dar um papo O bagulho é reto, então, bagulho Se liga nesse fato, velho É o G3 e menor do chapa Vem comigo O bagulho é sério, agora é ideia de bandido Valeu, amigo, muita fé, muita união Comando vermelho Comando vermelho, PCC, somos blindão Bandido que é bandido, não reclama Fé em Deus, o povo do Luiz Gama Vai se brotar, com certeza vai se fuder É Luiz Gama, R, L, T, T Se liga, choque, vou mandar só para ver Sou turado, sou bolado, sou do bonde do PC Menor do chapa, esse bonde é do Mau É Luiz Gama, favela do Pantanal Vou dar-lhe um papel, só comando vermelhão O bonde do Dioguinho e o bonde do Gordão Segura, segura Agora, sem neurose Sabe o que eu quero escutar agora? Para tudo, para tudo Sabe o que eu quero escutar agora? Sabe o que eu quero escutar agora? Dá o papo Aquela lá do chapa 1969 Foi fundada a maior facção criminosa do Rio de Janeiro O Comando Vermelho Pelo Rogério Legrudo E seus comparsas Qual o lembro De paz, justiça e liberdade Para toda a população que será Para todos os familiares Que vão visitar seus irmãos Seus filhos Amigados Pelo bem De todas as comunidades Fé em Deus Paz, justiça e liberdade E aí irmão Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só pro CD Durando uma bolada Aê Fundamento do CV Recebe mandado Um PJL Tô cheio de ódio Tô cheio de ódio porque Não sente sua falta aqui na favela Extrema Zona Sul de São Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cheio de ódio Cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque Fizeram uma ajuda e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e no comédia Acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Sem negócio eu choro Cara Era abraço Era nois a vela Cheira o sente e sua falta Aqui na favela Não, 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 não Não entra no meu caminho Porque eu tô cheio de ódio neguinho Porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, não, não Não entra no meu caminho Porque eu tô cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque Fizeram uma ajuda e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e no comédia Acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Sem negócio eu choro Cara Era abraço Era nois a vela Cheira o sente e sua falta Aqui na favela Não, 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 não Não entra no meu caminho Porque eu tô Na humildade É apenas uma realidade Sem traição Sem comediagem Nós detestes a traição DJ Solta o tamborzão aí DJ Solta aí Bate Deus Guarda aí os manos que estão no sofrimento Caiu a noite e lavou eles pro sereno De baile em baile pra mostrar o seu talento E na favela nós segue na correria Na humildade sem essa de hipocrisia A chapa é quente e nós levamos alegria São vários manos que daqui já foram embora Mas nessa vida Mas nessa vida cada um tem sua história Várias relíquias que eu guardo na memória Meu Deus Meu Deus Deus Guarda aí os manos que estão no sofrimento E no sofrimento Caiu a noite e lá Caiu a noite e lavou eles pro sereno E no sofrimento São vários manos que estão no sofrimento São vários manos que daqui já foram embora Mas nessa vida cada um tem sua história Várias relíquias que eu guardo na memória Meu Deus Meu Deus É nós que estão no sofrimento Do breu E no turano nós seguimos na fé A chapa é quente e a vida é louca Tá ligado, mané É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que estão na correria É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que estão na correria Meu fé em Deus E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão Não, não E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão A correria No nosso dia a dia A irmandade Da nossa comunidade Só tem disposição Marcando a atividade O leme é um só É paz, justiça e liberdade O cara quando é braço O cara quando é braço Não abandona a missão Não, não, não E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão Não, não, não E aí E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão A correria Do nosso dia a dia A irmandade Da nossa comunidade Só tem disposição Marcando a atividade O leme é um só É paz, justiça e liberdade E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão Não, não E aí Fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta trepida Que é tudo nosso irmão A correria Do nosso dia a dia A irmandade Da nossa comunidade Só tem disposição Marcando a atividade O leme é um só É paz, justiça e liberdade Alô galera Aqui é o menor do chapa Bate no peito e diz Com satisfação Quem é funkeiro? Bate, bate, bate Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro O nosso funk A raiz da multidão Geral dançando Quando toca o tamborzão É todo quieto sim Então fica ligado Que vem do morro Pra invadir o asfalto Vejo no som do carro Na casa da madame Fico feliz que sempre Tá rolando funk Agora eu vou partir Pra um outro dialeto Mas sem neurose Realidade é papo reto Aqui tem vida louca Também diretoria Que aprenderam Conviver no dia a dia Mestre de cerimônia É sucesso Não tem jeito O nosso funk Adquiriu o seu respeito Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro Bate no peito e diz Vamos se divertir Eu sou funkeiro Vamos se divertir Bate no peito e diz Eu sou funkeiro O nosso funk A raiz da multidão Geral dançando Quando toca o tamborzão É todo quieto sim Então fica ligado Que vem do morro Pra invadir o asfalto Vejo no som do carro Na casa da madame Fico feliz Que sempre tá rolando funk Agora eu vou partir Agora eu vou partir Pra um outro dialeto Mas sem neurose Realidade é papo reto Aqui tem vida louca Também diretoria Que aprenderam Conviver no dia a dia Mestre de cerimônia É sucesso Não tem jeito O nosso funk Adquiriu o seu respeito Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro Bate no peito e diz Bate no peito e diz Sem medo Eu sou funkeiro Bate no peito e diz Maré Vamos se divertir Eu sou funkeiro Vamos se divertir Bate no peito e diz Maré Eu sou funkeiro E aí DJ Limão, é fácil falar de nós É, 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 fácil falar Difícil é ser eu, difícil é ser eu, difícil é ser eu Se até tua estrela não brilha, se até tua estrela não brilha Se até tua estrela não brilha, vai reclamar com Deus Eu sou tudo, eu sou tudo Vai reclamar com Deus É calcado, invejoso, na sua vida não vejo progresso O seu nome eu não sei, aonde você faz sucesso Conquistei o meu espaço, meu estilo e minha fama Você é igual um sapo, tem olho grande, só vive na lama É, 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 fácil falar Difícil é ser eu, se até tua estrela não brilha É fácil falar, difícil é ser eu Se a tua estrela não brilha, aceita! Vai reclamar com Deus Se a tua estrela não brilha, aceita! Eu sou tudo Vai reclamar com Deus Você é nada Aceita Recalcado, invejoso Na sua vida não vejo progresso O seu nome eu não sei Aonde você faz sucesso Conquistei o meu espaço Meu estilo e minha fama Você é igual um sapo Tem olho grande, só vive na lama É fácil falar Difícil é ser eu Se a tua estrela não brilha Vai reclamar com Deus É fácil falar Difícil é ser eu Se a tua estrela não brilha Aceita Vai reclamar com Deus Vai reclamar com Deus Vai reclamar com Deus Se a tua estrela não brilha Vai reclamar com Deus Vai reclamar com Deus Vai reclamar com Deus Se a tua estrela não brilha Aceita Puta que pariu Puxa do bom, tá o febo Puxa do bom, tá o febo A novinha tão sentando e tá na bússia, tá sem medo Puxa do bom, tá o febo Puxa do bom, tá o febo A novinha tão sentando e tá na bússia, tá sem medo Novinha desce no chão Novinha desce no chão Novinha desce no chão Vai descendo até o chão, até o chão Ui, que manha, ui, ui, que manha, ui, ui Que manha pode se soltar piranha assim Ui, que manha, ui, ui, que manha, ui, ui Que manha pode se soltar piranha Ela desce na piroca, ela desce na piroca O chato vão, tá um frebo aqui, a putaria rola Ela desce na piroca, ela desce na piroca O chato vão, tá um frebo aqui, a putaria rola Ui, que manha, ui, ui, que manha, ui, ui Que manha pode se soltar piranha, pode se soltar piranha Ui, que manha, ui, ui, que manha, pode se soltar piranha O chato vão, tá um frebo, o chato vão, tá um frebo As novinhas tão sentando e dando a buceta sem medo O chato vão, tá um frebo, o chato vão, tá um frebo As novinhas tão sentando e dando a buceta sem medo O chato vão, tá um frebo, o chato vão, tá um frebo, o chato vão, tá um frebo aqui, a putaria rola Ela desce na piroca, o chato vão, tá um frebo aqui, a putaria rola Ela desce na piroca, ela desce na piroca, o chato vão, tá um frebo aqui, a putaria rola Ui, que manha, ui, ui, que manha, ui, ui, que manha O nosso mundo é brabo, brabo, brabo Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário E absoluto, várias modelos e acompanhante Mulher de elite só usa diamante Não vamos até a elas, elas vêm até a nós Depois do terceiro tric, pede pra ficar sós Cama redonda, espelho no teto Terceira, mudou de nome É profissional do sexo Elas querem levar malote Elas não amam ninguém E nós querem gastar dinheiro Porque dinheiro nós temos Te faço celebridade Pra tu não vai faltar nada Vem pro mundo, milionário Junto com o menor do chapa Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário Essa é só neguinho bolado Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário Vem, vem pro mundo, milionário Essa é só neguinho bolado Nós porta uma cafetiva Cordão de ouro branco de vários quilates Vida de rico e naipe de nobre Olha aí, nós tá no luxo, porque milionário pode Deixa aqui, nós banca tudo, nós mostra como se curte É champanhe, chão dão na praça, filho do porto e absoluto Várias modelos e acompanhante, mulher de elite só usa diamante Não vamos até elas, elas vêm até nós E depois do terceiro drink, pede pra ficar sós Cama redonda, espelho no teto, mercenária mudou de nome É profissional do sexo, elas querem levar um balote Elas não amam ninguém, e nós querem gastar dinheiro Porque dinheiro nós tem, te faço celebridade Pra tu não vai faltar nada, vem pro mundo milionário Junto com o menor do chapa O moleque que desce correndo, zoando a lateral Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Criado no turano, desde pequeno Sofri e senti, o gosto amargo do veleno Mas se o barato é louco e o processo é lento Fé em Deus, eu proceder o certo, o fundamento Aqui não tem artista, popstar é o caralho Sou mais um favelado, louco revolucionário De rolê nas vielas, humilde, sem mancada Represento a minha família, sou eu, menor do chapa Já é bem cedinho, tá na laje, neguinho Marcando atividade, torrando um do verdinho Os focos na mão, na cintura uma pistola O crime é sua vida, sua família e sua escola Também tem muita gente descendo para trabalhar A criançada, o futuro, vai estudar Até parece meu mano, não tá nada perdido Se nasceu favelado, tu já é perseguido E se falar de nós, não sabe o que diz Não conhece a verdade, e nem nossa raiz Favela tem história, favela tem cultura Favelado quer respeito, emprego e fartura Meu papo é reto e não é de mancada Já vi muito sangue escorrer pela escada Sangue de favelado, que foi derramado O sistema tá vencendo, meu povo é dizimado Eu não perco a fé, nem depois da tragédia Não vou desistir, como um covarde, um comédia Se Deus é por nós, vencerá contra nós Jesus é salvação, o rap é a voz A união das favelas, pra nós é o que resta Faz justiça, liberdade, o povo se manifesta Pelo hip hop, som de vagabundo Neguinho é nós, até o fim tamo junto Vencer e viver honestamente é um sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Como dizia o homem de Belém Faça o bem, não importa quem Life on the streets ain't easy for a black man But you know I got your back, cause I understand Life on the streets ain't easy for a black man But you know I got your back, cause I understand O sofrimento de um povo, na bíblia tá escrito Nossa salvação humano, é Jesus Cristo A paz é só um sonho, no terceiro milênio O reino de Deus, o verdadeiro prêmio Criado no turano, neurótico e frenético Faça apologia ao meu ritmo poético O menor revoltado, cheio de trauma Luto pela justiça, a verdade que nos salva Minha raiz favelada, nunca negarei Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte Nada demerei, Deus dá o livramento Os dez mandamentos, Jesus deixou a prova No novo testamento, mas pra ser vencedor Tem que ser merecedor A ignorância do meu povo, vitória do pressor Aqui o justo se ergue entre massacre e intriga Só Deus é quem nos guia, a terra prometida Life on the streets ain't easy for a black man But you know I got your back, cause I understand Life on the streets ain't easy O inimigo é serpente, perverso traidor Maligno anticristo, verme impostor Vem como o dinheiro é formado de consumismo Te pega, te arrasta pro fundo do abismo Te dá muito sucesso, mulher muita fama Seduz a sua alma, te joga no meio da lama O justo é meu escudo, quem sempre me protege Mano, tudo eu posso naquele que me fortalece Meus momentos de ódio, dor e tristeza O justo é meu refúgio e a minha fortaleza O justo é meu refúgio e a minha fortaleza Pregava o amor, a justiça e o caminho Pregado numa cruz, coroado com espinho Pregado numa cruz, coroado com espinho Traído nessa terra, sofreu no calvário O maior dos profetas, sábio revolucionário Sábio revolucionário Sábio, sábio revolucionário A vida é louca, Neki Mas só tá nela de passagem A única salvação é Jesus Cristo Você só consegue chegar aos céus Por meio de Jesus Cristo Fé em Deus Life on the streets ain't easy for a black man But you know I got your back Cause I understand Life on the streets ain't easy for a black man But you know I got your back Cause I understand Goé, neguinho Se liga nessa parada Fala que é nóis Se não for, tá de mancada Se vacilar A cobrança chega hoje Vai dançar a valsa Da meia-noite Tá de maldade Então vai ficar mancando Aí meus manos O DJ está tocando Mas a raiz Que corre as nossas veias Porque nossa origem é funkeira Mas no Turano é nóis Vem fortalecer Humilde e disciplina Lá no Turano é o proceder Mas no Turano é nóis Vem fortalecer Se tu não acredita Lá no Turano é o proceder Coé, neguinho Se liga nessa parada Fala que é nóis Fala que é nóis Se não for, tá de mancada Mas no Turano é nóis Vem fortalecer Minha raiz favelada Venho da favela Quando será o fim dessa triste novela De fome Miseria Morte Sem graça Vardado Fortemente armado Informatizado Oprime o nosso povo Com uma lei mais repressiva Fultos mete a mão Eles não dão alternativa A fita é corrompida Estorquida Suicida Aqui o bagulho é sério Pouco vale a sua vida Lembra do menor Na madruga ao relento Se tornou um criminoso Adorado Violento De frente lá no morro Cortando um AK Trafica pra caralho Tipo Pablo Escobar Inimigo público Número 1 Miseria, giro, ódio Por aqui Isso é comum Ontem no sinal Menor malabarista Hoje procurado Bandido terrorista Armadilha do sistema Pra pegar o nosso povo Quem manda no Brasil De verdade A Globo Elégio presidente Denigre minha gente Noticia Tragédias Entre as famílias pobres Nosso sangue é derramado Pra eles é só hipop Tô tranquilão Não me rendo numa boa Jesus é a luz Que conduz e abençoa Muita fé em Deus Faz justiça e liberdade Muita fé em Deus Faz justiça e liberdade Muita, muita fé em Deus Faz justiça e liberdade Faz justiça e liberdade O sofrimento de um povo Na Bíblia tá escrito Nossa salvação, mano É Jesus Cristo A paz é só um sonho No terceiro milênio O reino de Deus O verdadeiro prêmio Criado no Turano Neurótico Frenético Faço apologia Ao meu ritmo poético Menor revoltado Cheio de trauma Luto pela justiça Verdade que nos salva Minha raiz favelada Nunca negarei Mesmo que ande pelo vale Da sombra da morte Nada temerei Deus dá o livramento Os dez mandamentos Jesus deixou a prova No novo testamento Mas pra ser vencedor E ser vencedor A ignorância do meu povo É a vitória do pressor O justo aqui se ergue Entre massacres e intriga Só Deus que nos guia A terra prometida Vai gente O certo é o fundamento E o manel Que apareceu Se tu nos fortalece Não pode prevalece Latrocínio no crime aí Os cinco sete roubando Pra caralho Metendo várias broncas Chicarrão do anisal Nós tira onda Os manos estão de novo Elaborando um plano Pra tomar de enquadro aí Vem ter um banco Mas eles tão ligado Que tem que tá esperto O crime tem um preço O certo é o certo Se quiser fechar com nós Não pode deixar falha E vir parasitando Tipo um canalha Pensando que é o tal Mandando papo torto Tu vai levar Eu tô a ponto Pode até ser morto Não quero nem saber Foda-se quem vai chorar Essa é a atitude A intenção é má Se eu pego uma madame De carro importado Jogo na cara dela Meu pistola um cromado Minha sede de vingança Já não tem limite Sou mais a minha nova E conspirar contra a elite Então tô revoltado Tu tá ligado? Sou o menor 100% bolado Não tive um incentivo E nem divinidade Eu sou um excluído Foda-se a sociedade Eles podem prender no meu corpo Mas jamais o meu pensamento RL é o proceder O certo é o fundamento A paz é um sonho eterno Eu sou sobrevivente aqui Nesse inferno O ódio ódio impera O cheiro é de morte Caiu mano meu Como é que pode? A mãe dele traz no rosto Profundo desgosto Perdeu a joia rara Seu único garoto Não foi muito longe Só tinha 19 Na vida que vivemos Só dura o mais forte Então audacioso Ambicioso Na lei sou procurado Periculoso Que quando os verme brota O bagulho fica sério O AK é a lei Nosso critério Nosso critério Pra todos os irmãos Do CV E pra esses menores aqui Tá ligado? O respeito Cargamela do Jacaré Aí um forte abraço pro Lourinho Minha facção É o monte de Deus Já fui ladrão E conheço o Breu Minha facção É o monte de Deus Já fui ladrão E conheço o Breu Se liga rapaziada Essa que é a parada Chapa o fiel Bonde do MET Vá lá Chapa o fiel Maluco Pode crer Minha facção Claro que é o CV Só não vai lhe correr Nem abandonar Se bater de frente Então vai ter que trocar Humilde, sinistro, representação Parte do PCC A minha facção Sempre tô ligeiro Até tu esper Nunca vacilei Sempre fechei com o Zé Minha facção É o monte de Deus Já fui ladrão E conheço o Breu Se liga rapaziada Essa que é a parada Chapa o fiel Bonde do MET Bala Chapa o fiel Maluco Pode crer Minha facção Claro que é o CV Só não vale correr Nem abandonar Se bater de frente Maluco tem que trocar Humilde, sinistro, representação Parte do PCC Minha facção Minha facção É o monte de Deus Já fui ladrão E conheço o Breu Se liga rapaziada Essa que é a parada Manguinho chapa quente Bonde do MET Bala Fui Duas Fui Parada Parada Fui Peixe O chapéu é o talibã, mete bala na jetã O chapéu é o talibã, mete bala na jetã De um país corredor de um pedido no copa E na nossa comunidade foi o país que chora salvaria tudo em nós Que não estão aqui, fizeram fazer a gente o mundo em si Eu adorava ver todos eles, um anjo bonito Meu sentimento é que estou espesando dos pais Fico de um surto, meus amigos estão lembrando Do belo momento que no crime vai passar Foi mais um dia eu tive o sonho e eu tenho que contar Os amigos que voltaram pra poder nos visitar Disseram onde eles estavam, era tranquilo e bonito Era uma viagem que fizeram infinito Os amores eram uma vez que o ar nem vou falar Era um paraíso que voltava a explicar Todo mundo se respeitar, sem conceito de cor Fechei paraíso, todos tinham seu valor Mas quando eu acordei no sonho, de que era a emoção Que na guerra ainda estava, aquela defastação Os amigos que pensei, que pra cá tinham voltado E no coração, ainda estão agradados Essa letra que eu mando, é pura realidade Os amigos não se foram, que a vida é É nóis, ô palhaço É comando, faz justiça e liberdade Faz amor, entre as comunidades O turano, é comando, faz justiça e liberdade Quero dedicar a todos meus irmãos Na antiga disciplina Rodney, Maniquito, Corelli, o negão da briga O ponte é sinistro, nosso ponte incomoda E memória do Piquim, isso meu mano pipoca Porque o bagulho é doido, mano preste atenção E memória do Dahui, e também mano putão Se liga na responsa, eles não voltam mais Mó saudade, mó saudade, saudade mano sagaz De uma história triste que vamos contar Que na nossa comunidade vem muita gente chorar Vários amigos nossos não estão aqui Fizeram uma viagem pro mundo sem fim Eu adorava ver todos eles zoando Por isso meu sentimento no rap estou expressando Dos bailes que curtimos juntos Meus amigos estão lembrando Dos belos momentos que no crime nós passamos Mas um dia eu tive um sonho E eu tenho que contar Os amigos que voltaram pra poder nos visitar Disseram onde ele estava, era tranquilo e bonito Era uma viagem que fizeram infinito As amores eram mais feitas O ar nem vou falar Era um paraíso que não dava a explicar Todo mundo se respeitava sem preconceito de cor Neste paraíso todos tinham seu valor Quando eu acordei do sonho Fiquei era a ilusão Que na terra ainda estava aquela devastação E os amigos que vencei Pra cá tinham voltado Como o coração ainda estão guardado Essa letra que eu mando é pura realidade O Turano é comando, paz, justiça e liberdade Paz e amor entre as comunidades E os amigos não se foram, só fizeram uma viagem Paz e amor entre as comunidades Os amigos não se foram, só fizeram uma viagem Uma história triste que vamos contar Que na nossa comunidade vem muita gente chorar Vários amigos nossos não estão aqui Fizeram uma viagem pro mundo sem fim Eu adorava ver todos eles zoando Por isso meu sentimento no rap estou expressando Dos bailes que curtimos juntos Meus amigos estão lembrando Dos belos momentos que no crime nós passamos Mas um dia eu tive um sonho E eu tenho que contar Os amigos que voltaram pra poder nos visitar Disseram onde ele estava Era tranquilo e bonito Era uma viagem que fizeram infinito As amores eram mais feitas O ar nem vou falar Era um paraíso que não dava a explicar Todo mundo se respeitava Sem preconceito de dor Neste paraíso todos tinham seu valor Quando eu acordei do sonho Fiquei era a ilusão Que na terra ainda estava aquela devastação E os amigos que vencei E os amigos que vencei Pra cá tinham voltado No coração ainda estão guardados Essa letra que eu mando é pura realidade O Turano é comando Pai, justiça e liberdade Paz e amor entre as comunidades E os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz e amor entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem É paz, justiça e lazer 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 Pé em Deus Tranquilidade na favela Eu digo essa música A todas as donas de casa A todos os trabalhadores A todos os sofredores A toda a comunidade do Turano Pé em Deus E aí irmão Umidade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer O baile rola Quem é contra Médio fé Venha curtir Paz e amor E tudo a fé Sem violência Só chega e fala Que é nós Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu sou cantador Sou a relíquia Lá do morro do Turano Eu trago a paz E canto com o coração Muita humildade e blindão E aí irmão Humildade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer E aí irmão Humildade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer E aí irmão Humildade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer O baile rola Quem é contra Médio quer Venha fugir Com paz e amor E com café Sem violência Só chega e fala Que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu sou cantador Sou a relíquia Lá do morro do Turano Eu trago a paz E canto com o coração Muito humildade e blindão E aí irmão Humildade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer E aí irmão Humildade e disciplina A vida louca Diretamente do chapa Só proceder Turano se liga Vou dizer É paz, justiça e lazer 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 Vem, deu Vacilão, e aê Levanta a cabeça Enfrenta a morte Não chora não Pega a peste e morra Como um homem Tenta, troca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou Vacilão, e aê Levanta a cabeça Enfrenta a morte Não chora não Pega a peste e morra Como um homem Tenta, troca, aplica contra nós É certo, a cobrança chegou A cobrança chegou A cobrança chegou A cobrança chegou Produções e mixagens Mas a cobrança chegou 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 Vacilão, e aê Levanta a cabeça Enfrenta a morte Não chora não Pega a peste e morra Como um homem Tenta, troca, a cobrança E a cobrança E a cobrança chegou Ele blocou na favela Trazendo a ironia Plantou na boca, neurose, ódio e simpatia Desconfiança, tremendo o Judas do futuro Vacilação, tá sempre em cima do muro Ele botou na favela, trazendo a ironia Plantou na boca, neurose, ódio e simpatia Desconfiança, tremendo o Judas do futuro Produções e mensagens Sombra Fitch, o original, o resto, o FFB, TGV Vacilão, e aê, levanta a cabeça e enfrenta a morte Não chora não, pega a peste e morra como um homem Tenta, troca, brinca contra nós É certo, a cobrança chegou, a cobrança chegou Mas a cobrança chegou, chegou, chegou Deus, proteja os manos que estão lá na prisão Proteja os manos que estão na solidão Proteja os manos puro de coração Muito humildade e blindão Na guerra fria não posso marcar, tocar Só misturando família, vida louca E o nosso bonde é pronto pra guerrear Maluco nós grita Na escuridão nós procuramos a luz Fecha o concerto, a facção é Jesus Eu peço a Deus que sempre vá nos guiar Só os guia ao te fechar Proteja os manos que estão lá na prisão Proteja os manos que estão na solidão Proteja os manos que estão na solidão Proteja os manos puro de coração Muita humildade e blindão Na guerra fria não posso marcar, tocar Tão misturando família, vida louca E o nosso bonde é pronto pra guerrear Maluco nós grita Na escuridão nós procuramos a luz Fecha o concerto, a facção é Jesus Eu peço a Deus que sempre vá nos guiar Só os guia ao te fechar Proteja os manos que estão lá na prisão Proteja os manos que estão na solidão Proteja os manos puro de coração Muita humildade e blindão Na guerra fria não posso marcar, tocar Tão misturando família, vida louca E o nosso bonde é pronto pra guerrear Maluco nós grita Na escuridão nós procuramos a luz Fecha o concerto, a facção é Jesus Eu peço a Deus que sempre vá nos guiar Só os guia ao te fechar Proteja os manos que estão lá na prisão Proteja os manos que estão na solidão Proteja os manos puro de coração Muita humildade e blindão E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé Mas na subida do morro O bonde tá boladão Tchê de ódio, revoltado Logo soltou o tamborzão Atividade dobrada Esse é nosso lema O balcão que não dó Cai pra dentro do problema E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé É, só tem guerreiro de fé Só tem guerreiro de fé Mas na subida do morro O bonde tá boladão Tchê de ódio, revoltado Logo soltou o tamborzão Atividade dobrada Esse é nosso lema O balcão que não dó Cai pra dentro do problema E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé É, só tem guerreiro de fé Só tem guerreiro de fé Mas na subida do morro O bonde tá boladão Tchê de ódio, revoltado Logo soltou o tamborzão Atividade dobrada Esse é nosso lema O balcão que não dó Cai pra dentro do problema E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé E aí, aí, como é que é? É o guerreiro de fé É, só tem guerreiro de fé Só tem guerreiro de fé Olha que coisa maravilhosa Que Deus criou pra nós O mar O céu A natureza Quanto tem gente se matando Por causa de coisas bobas Essa vida é louca Meu Deus É nós que tá no sofrimento do breu E no turano nós seguimos na fé A chapa é quente A vida é louca Tá ligado, mané É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria Meu fé em Deus Guarda aí os manos Que estão no sofrimento Saiu a noite Lavou eles pro sereno De baile em baile Pra mostrar o seu talento E na favela Nós seguimos na correria A humildade Sem essa de hipocrisia A chapa é quente Nós levamos alegria São vários manos Que daqui já foram embora Mas nessa vida Cada um tem sua história Várias relíquias Que eu guardo na memória Meu Deus É nós que tá no sofrimento do breu E no turano nós seguimos na fé A chapa é quente A vida é louca, tá ligado, mané É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria Meu fé em Deus Deus Guarda aí os manos Que estão no sofrimento Saiu a noite Lavou eles pro sereno De baile em baile Pra mostrar o seu talento E na favela Nós segue na correria Na humildade Sem essa de hipocrisia A chapa é quente Nós levamos alegria São vários manos Que daqui já foram embora Mas nessa vida Mas nessa vida cada um tem sua história Várias relíquias que eu guardo na memória Meu Deus É nós que tá no sofrimento do breu E no turano Nós seguimos na fé A chapa é quente A vida é louca Tá ligado, mané É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria É fé em Deus Nosso bonde tá na pista Mas sem neurose É nós que tá na correria Meu fé em Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu É assim ó Eu vou falar assim Quem traiu Aí vocês vão falar Vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Aí, essa é braba Eu tô bolado Cheio de ódio No meu coração Ajudaria que fizeram Com o nosso irmão Moleque puro Era braço Guerreiro fiel Mas hoje está junto Com Deus Guerreando no céu A ironia da vida Meu mano É assim Tu nunca sabe A hora certa Que vai ser o fim Infelizmente Mais um cara bom Que foi embora Os seus amigos Sua família Até hoje choram O bote todo revoltado Mandou avisar O que fizeram Vai ter volta Pode acreditar Quem traiu Vai pagar Na fé de Deus Quem traiu Vai pagar Ajudaria que fizeram Com o mano meu A covardia que Eu quero ouvir Todo mundo Mas quem traiu Vai pagar Quem traiu Vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram Com o mano meu A covardia que fizeram Com o mano meu Eu tô bolado Cheio de ódio No meu coração Ajudaria que fizeram Com o nosso irmão Moleque puro Era braço Guerreiro fiel E hoje E hoje Está junto Com o Deus Guerriando No céu A ironia Da vida Meu mano É assim Tu nunca sabe A hora Certa que vai ser O fim Infelizmente Infelizmente Mais um cara Bom que foi embora Os seus amigos Sua família Até hoje Choram O bom de todo Revoltado Mandou avisar Quem perdeu O amigo Quem perdeu O amigo Levanta a mão Pro alto Quem traiu Vai pagar Na fé de Deus Quem traiu Vai pagar Ajudaria aqui Quem traiu Vai pagar Para que ter olhos verdes Se o vermelho Dos meus olhos Vem da natureza Viva Bob Marley É um do modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Tá cedo ainda Meu chapéu Na escuridão Dos becos De lucros Ou de traição A adrenalina É o que toma Esse meu coração Mas eu defendo A bandeira Do que me faz luz É que malandro De verdade Tem muita fé Em Jesus Quero no modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo ainda Meu chapéu Quero no modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo ainda Meu chapéu Eu tô vivendo Isso Meu mano Já faz um tempão Mas quem é bom Já nasce feito Eu garanto Rebão Mas graduado Diplomado Garoto na mão De peito aberto Sempre certo Com a traição Deixa o levo A mais sei Olha a vacilação Quero no modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo ainda Meu chapéu É Quero no modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo ainda Meu chapéu Na escuridão Dos pecos De lutros Hoje traição A adrenalina É o que toma Esse meu coração Mas eu defendo A bandeira Do que me faz Just É Que malandro De verdade Tem muita fé Em Jesus Quero no modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo Ainda Fez Chapa É Ludo No modo Entre rajadas E pipocos Banda buscar Necessito Se não fico louco É Já cedo Ainda Fez Chapa Banda Eu tô vivendo isso Meu mano Já faz um tempão Mas quem é bom Já nasce feito Eu garanto Um retrão Pós-graduado Diplomado O caro tô na mão De peito aberto Sempre certo Com a traição Deixa eu levar Mas sei Olha a vacilação Quero do modo Quero um do modo Quero um do modo Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas sei que logo vou sair Vou pra favela resolver os meus problemas Mas vou zoar e tirar a onda no palco como MC A Danuta no Turan é o bonde do Tony Calvi Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobre a atenção Eu que eu que eu falo isso porque tem toca de tiro Se uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança, quem deve vai morrer É embaçado morrer no mundo do crime Não quero mais viver nessa contramão Nesse fim da bala não é de festim Dependendo onde acertar tu não levanta mais do chão E o produto todo esse grande curta-metragem Não forneceu o colete pra mim na cena atuar Fica difícil encarar essa resposta Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Lá no Turan é o bonde do Tony Calvi Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobre a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte, tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também aos seus regimes, não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama, se mais de tudo Tu verás que é um absurdo, eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que funcionasse, mexesse com o coração E a brincadeira era andar pelos telhados Pula muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado, eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho, queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado com canudo de ladrão Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem É o bonde dos loucos e não tem pra ninguém Ostentação é um vício, é um jeito de viver Somos artistas da noite, pode vir sem volver Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem É o bonde dos loucos e não tem pra ninguém Ostentação é um vício, é um jeito de viver Somos artistas da noite, pode vir sem volver Amantes da putaria, do ritmo alucinante Nós joga dinheiro avanço, do jeito impressionante Nas baladas mais caras, vale funk e vira rave No camarote o marém, cercando o norte pra um cheiro Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem É o bonde dos loucos e não tem pra ninguém Ostentação é um vício, é um jeito de viver Somos artistas da noite, pode vir sem volver Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem Pode vir Vem pro mundo da ostentação Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem É o bonde dos loucos e não tem pra ninguém Ostentação é um vício, é um jeito de viver Somos artistas da noite, pode vir sem volver Amantes da putaria, do ritmo alucinante Nós joga dinheiro avanço, do jeito impressionante Nas baladas mais caras, vale funk e vira rave No camarote o marém, cercando o norte pra um cheiro Traz o Porsche Cayenne, Ferrari mil e cem É o bonde dos loucos e não tem pra ninguém Ostentação é um vício, é um jeito de viver Somos artistas da noite, pode vir sem volver Traz o Porsche Cayenne, pode vir Pode vir Quem sabe no bagulho aqui sou eu Sai da frente Quem sabe no bagulho aqui sou eu Sai da frente Mano, se eu conta, cê não acredita Foram várias fitas, papo de milhão Entre tá de caixa e correria Com os caras em cima, nosso piloto era bom Quem pega essa via, que vai dar lá na frente Já tem gente da gente, esperando o sangue bom Raiou a adrenalina Geral com sangue quente Sai da frente Que lá vem o bondão Nossa profissão é profissão perigou Não tô nessa sozinho Tem vários comigo Quem não for vida louca Não pode colar nem bem Se a chapa esquentar Não vai ter que ir nós também Nossa profissão é profissão perigou Não tô nessa sozinho Tem vários comigo Quem não for vida louca Não pode colar nem bem Se a chapa esquentar Não vai ter que ir nós também Mano, se eu conta, cê não acredita Foram várias fitas, papo de milhão Entre tá de caixa e correria Com os caras em cima, nosso piloto era bom Quem pega essa via, que vai dar lá na frente Já tem gente da gente, esperando o sangue bom Raiou a adrenalina Geral com sangue quente Sai da frente Que lá vem o bondão Nossa profissão é profissão perigou Não tô nessa sozinho Tem vários comigo Quem não for vida louca Não pode colar nem bem Se a chapa esquentar Não vai ter que ir nós também Nossa profissão é profissão perigou Não tô nessa sozinho Tem vários comigo Quem não for vida louca Não pode colar nem bem Se a chapa esquentar Não vai ter que ir nós também Quem sabe no bagulho é pitonho Sai da frente Quem sabe no bagulho é pitonho Sai da frente Porque nós fecha no morro Também fecha no asfalto Suando na balada Joga dinheiro pro alto Diamante, de titânio Só o jádio do momento O relógio vale um carro O cordão apartamento De perfume Calvin Klein E o boné da cavaleira As inicial do nome No pingente e na dedeira De Hollister e o local Naicat e das Pumatis Eu deixo ela escolher Vai de Onet ou de Bandit Mas se tiver amiguinha Nós também tá preparado As morena vai no Volvo As loura vai no Camaro Tô na beira da piscina Trezentas gramas do boldo Enquanto elas queimam um Eu já tô bolando o outro Pode abrir a geladeira Só não vai se pressionar Com tanto lança perfume E champanhe pra brindar O que me deixa feliz É contar nota de cem Tenho conta no Brasil No exterior também Estão querendo saber O que eu faço o dia inteiro Pra você que ainda não sabe a mente É o que? Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror dos banqueiros É a mente do vilão Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror dos banqueiros Faz de galo Faz de cem Faz de dola Faz de erro Esse é mais um vídeo Do terrível Boio Do B WL Do Fulim O que nós fecha no morro Também fecha no asfalto Suando na balada Joga dinheiro pro alto De Armani De Titânio Só o jádio do momento O relógio vale um carro O cordão apartamento De perfume Calvin Klein E o boné da cavaleira As inicial do nome No pingente na dedeira De Hollister E o local Nike Da espuma Disca Eu deixo ela escolher Vai de honete ou de bandite Mas se tiver amiguinha Nós também tá preparado As morena vai no Volvo As loura vai no Camaro Tô na beira da piscina Trezentas gramas do bordo Enquanto elas queimam um Eu já tô bolando o outro Pode abrir a geladeira Só não vai se pressionar Com tanto lança perfume E champanhe pra brindar O que me deixa feliz É contar nota de cem Tenho conta no Brasil No exterior também Estão querendo saber O que eu faço o dia inteiro Pra você que ainda não sabe a mente É o que? Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror Dos banqueiros É a mente do vilão Máquina de fazer dinheiro É o terror É o terror É o terror Dos banqueiros Faz de galo Faz de cem Faz de dola Faz de erro Eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei a onda Olha só O baile do Andara No Rio é o melhor Uou! Uou! Nossa roupa é dead art Rio louca O da Armani O bonde tem o áudio Velas T e o Megane Eu tô cortando a capa e diva Com som de duzentos mil Estilo paniquete Me deu mole Quando viu Elas tão doidas Tão louca Olha só como elas curtem O uísque, vingue e pão Red Bull e Absolut Elas tão doidas Tão louca Olha só como elas curtem O uísque, vingue e pão Red Bull e Absolut Eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei a onda Olha só O baile do Andara No Rio é o melhor Uou! 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 Eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei a onda Olha só Olha só Olha só O baile do Andara No Rio é o melhor Uou! Uou! A nossa roupa é dead art Rio louca Outra armando O bonde tem o áudio Velas T e o Megane Eu tô portando a capa e diva Com som de duzentos mil Estilo paniquete Me deu mole Quando viu Elas tão doidas Tão louca Olha só Como elas curtem O whisky, big, apple, red Bull e Absolut Elas tão doidas Tão louca Olha só Como elas curtem O whisky, big, apple, red Bull e Absolut Eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei a onda Olha só Olha só O baile do Andara No Rio é o melhor Uou! Uou! Nóis tem Ferrari, Lamborghini e o Sonata É só patrão É só patrão, apelido de magnata Mas tem dinheiro sim Mais que um carro forte Na área VIP fica louca com os malote Chama suas amigas Que o baile vai fluir Porque a luxúria você encontra aqui Se tu quer ser feliz Então tu vem pra mim Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Se tu quer ser feliz Então tu pode vir Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Se tu quer ser feliz Então tu vem pra mim Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Nós tem Ferrari, Lamborghini e o Sonata É só patrão, apelido de magnata Mas tem dinheiro sim Mais que um carro forte Na área VIP fica louca com os malote Chama suas amigas Que o baile vai fluir Porque a luxúria você encontra aqui Chama suas amigas Que o baile vai fluir Porque a luxúria você encontra aqui Se tu quer ser feliz Então tu vem pra mim Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Se tu quer ser feliz Se tu quer ser feliz Então tu pode vir Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Se tu quer ser feliz Então tu vem pra mim Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Eu vou te dar a vida que tu sempre quis Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Se quiser andar na moda Magna tá todo chique Estentando o poder É só vim pra máfia mix No asfalto, na favela Nossa vibe é excitante Curtindo as festas, rave As boate, os baile funk Geral babá quando vem Quer saber da onde é Onde eu comprei a blusa A bermuda e o boné Pode espalhar pra geral Eu tô fazendo o convite Porque até o menor do chapa Tá postando a máfia mix Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Máfia mix Tá o mundo Máfia mix Tá o mundo Se quiser andar na moda Magna tá todo chique Estentando o poder É só vim pra máfia mix Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Se quiser andar na moda Magna tá todo chique Estentando o poder É só vim pra máfia mix No asfalto Na favela Nossa vibe é excitante Curtindo as festas Rave As boate Os baile funk Geral babá quando vem Quer saber da onde é Onde eu comprei A blusa A bermuda E o boné Pode espalhar pra geral Eu tô fazendo o convite Porque até o menor do chapa Tá apostando a máfia mix Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Visual de patricinha Estilo vagabundo A marca do momento Máfia mix Tá o mundo Máfia mix Tá o mundo Máfia mix Tá o mundo Se quiser andar na moda Magna tá todo chique Estentando o poder É só vim pra máfia mix Ela é topit luxo Ela é sem limite Pois quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Ela é topit luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky No final de semana Sempre se prepara Toda estilada pra parte Pra vibe Socialite da comunidade Curtiu o funk com sensualidade Ela dança sempre a vontade Toma champari com limão Na moda Na moda de Louis Vuitton Ela é perigosa Mulher do patrão Ela não anda Desfila na rua Desfila na rua Desfila na rua Depende de homem pra porra nenhuma Maravilhosa Sabe que é gostosa Ela, ela é top de luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Deixa ela passar Ela é top de luxo Ela é sem limite Mas quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo Ela é sem limite Mas quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo Ela é sem limite Mas quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky No final de semana Sempre se prepara Toda estilada pra parte Pra vibe Socialite da comunidade Curtiu o funk com sensualidade Ela dança sempre a vontade Toma champari com limão Na moda Na moda de Louis Vuitton Ela é perigosa Mulher do padrão Ela não anda Desfila na rua Desfila na rua Desfila na rua Defende de homem pra porra Nenhuma maravilhosa Sabia que é gostosa Ela é top de luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky Deixa ela passar Ela é top de luxo Ela é sem limite Quando chega para tudo Toma Red Bull com whisky As moleques saem com nós Viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor O silicone vai de brinde Marca, marca lá na clínica Que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Viz vestido lá pela máfia Doze cabana, máscara das bolsas Rainha do Facebook Tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe Eu quero mesmo é cutição Muita calma, amor Não precisa se preocupar Tá tudo preparado Meu jardim tá no hangar Mergulhados no Didi Pega o chão, não prepara as taças Fim de semana, vida Nós já na ilha de caras Somos fotografado E a mídia nos almeja Virei celebridade Nós tá na capa da vez Ai moleque sai com nós Viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor O silicone vai de brinde Marca, marca lá na clínica Que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestindo lá pela máfia Doze cabana, máscara das bolsas Rainha do Facebook Tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe Eu quero mesmo é cutição As moleque sai com nós Viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor O silicone vai de brinde Marca, marca lá na clínica Que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestindo lá pela máfia Doze cabana, máscara das bolsas Rainha do Facebook Tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe Eu quero mesmo é cutição Muita calma amor Não precisa se preocupar Tá tudo preparado Meu jardim tá no hangar Mergulhados no Didi Pega o chão Então prepara as taças Fim de semana a vida Nós já na ilha de caras Somos fotografado E a mídia nos almeja Virei celebridade Nós tá na capa da veja Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, ai, moleque sai com nós Viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor O silicone vai de brinde Marca, marca lá na clínica Que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestindo lá pela máfia Doze capando a máscara das bolsa Rainha do Facebook Tira foto e faz carão Ele ainda diz pro chefe Eu quero mesmo é curtição Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar Quem daquele jeito novinha vem pro esquema Quem nasceu pra figurante Nunca vai roubar a cena Eu adoro essa vida Só tenho o que eu mereço A amor é só de mãe De outra mulher não conheço Meu sucesso incomoda Perseveram na fé O inimigo vai ver Minha vitória de pé Não sou mais que ninguém Sou apenas mais um De lã, de gober, evó Que eu digo lé, lá, x Então vem Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar Quem daquele jeito novinha vem pro esquema Quem nasceu pra figurante Nunca vai roubar a cena Eu adoro essa vida Só tenho o que eu mereço A amor é só de mãe De outra mulher não conheço Meu sucesso incomoda Perseveram na fé O inimigo vai ver Minha vitória de pé Não sou mais que ninguém Sou apenas mais um De lã, de gober, evó Que eu digo lé, lá, x Entendeu? Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar Aê, meu mano, os vida louca tá de volta Com os lançamentos da moda Que faz elas gamar E da louca tá de volta Os luz invejosos vem, eles estarão a minha pé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Tindeiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique tipo top sem limite Com várias de cem no bolso curtido, sou a F Porque o que é que o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, periguete, ajuda Para o banho de piscina, uma hidroaluz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé em disposição Os invejosos vêm, que estarão a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Tindeiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Eu sou o cara do momento Os invejosos vêm, que estarão a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Tindeiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique, tipo top sem limite Com várias de cem no bolso curtido, sou a F Porque o que é que o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, piriguete a jogo Para o banho de piscina, uma hidro, a luz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé em disposição Os invejosos vêm, que estarão a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Tindeiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Estilo magnata, firma milionária O tom produção é no videoclipe esculacha Estilo magnata, firma milionária Pisante, o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante, o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade nos bares, quem conhece cola junto Só camarote vive o estilo de vagabundo O pulso alt e bright, cordão 18 quilates O traje é lançamento, o escutinho voltou nas nariz O cheiro do perfume exalando é a sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta o que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Pisante, o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante, o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante, o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade nos bares, quem conhece cola junto Só camarote vive o estilo de vagabundo O pulso alt-bright, cordão 18 quilates O traje é lançamento, escute o motor nas nariz O cheiro do perfume exalando é sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Precisante o Nike gel pra piscar todo de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Tanquefodástico.net Conectando você ao mundo Muito cuidado É melhor não tenta não É melhor não tenta não Pensou que era o aromado chua-chu É o cheiro da marola É o cheiro da marola Na pista é só de uísque e Red Bull E o G calcado bola E o Norem se incomoda Pensou que era o aromado chua-chu É o cheiro da marola É o gel cheiro da marola Na pista é só o uísque e Red Bull E o G calcado bola E o Norem se incomoda Olha como nós chega Oseado de princesa O uísque tá na mão O chão doza tá na mesa Olha mas que beleza Essa é a nossa rotina Cercado de irmão Oseado de menina E quando cai a noite Para a rosa se arrola Nós chega envenenado R11 e Corolla Portando vários ouros E o relógio bolado O norte é disfarçado Nós só anda bem trajado E o pisante é bolado Da Nike ou da Adidas Nós tem que divulgar Porque a nossa vida é rica Aqui não tem miséria O bonde gasta mesmo Mulheres vem com nós Nós nada no dinheiro De tia rola doce Convoquei para a balanda Porque ela gosta mesmo Se dá um rolê de lança Zoando na balada Em cima do camarote Só dá dinheiro avante O G calcado entra em choque Como diz o ditado Parceiro aqui da minha escola Então tu respira fundo E sente o cheiro de amarola Pensou que era a roba do tchua tchua É o cheiro da amarola É o cheiro da amarola Na peste é só o uísque e Red Bull E o G calcado bola E nós nem se incomoda Pensou que era o aroma do tchua 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 É o cheiro da amarola É o cheiro da amarola Na peste é só o uísque e Red Bull E o G calcado bola E o Louren se incomoda Muito, 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 cuidado É melhor não pesa não Muito, 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 cuidado É melhor não pesa não Geral seguindo o fluxo Ostentando o luxo Mas a minha sina é seguir na contramão Mesmo tendo para na agulha e no cartucho O meu maior tesouro é Jesus no coração Eu gosto do que é bom A nave é a Cayenne Bermuda e quem me dá no rolê no morrão A lupa é da Armani E vi que tá no pulso É por merecimento e não por demonstração Pra não construir castelos de areia Nem bem me apegar a uma ilusão Palavra e atitude no mesmo compasso Pra não cair nos braços da contradição A adrenalina correndo na veia Mil cilindradas sobre o meu poder Sempre se esquivando da maldade alheia E enxergando além do que se pode ver Com fé e esperança Em Deus e nas crianças Lindado e protegido Pra poder nos defender Com nós não tem segredo Nós administro o medo Plantando sabedoria Para a vitória acolher É sempre trajadão que a gente brota Ao cordão que a gente bota Nós tem a chave Que abre todas as portas Vem na coletividade Se a pergunta é a humildade E de Jesus Cristo Nós temos toda a resposta Geral seguindo o fluxo Ostentando o luxo Mas a minha sina é seguir na contramão Mesmo tendo para na agulha e no cartucho O meu maior tesouro é Jesus no coração Eu gosto do que é bom A nave é a Cayenne E Bermuda e Kennedy Tá no rolê no morrão A lupa é da Armani E Vic tá no pulso É por merecimento e não por demonstração Pra não construir castelos de areia Nem vem me apegar a uma ilusão Palavra e atitude No mesmo compasso Pra não cair nos laços da contradição A adrenalina correndo na veia Mil cilindradas sobre o meu poder Sempre se esquivando da maldade alheia E enxergando além do que se pode ver Com fé e esperança Em Deus e nas crianças Lindado e protegido Pra poder nos defender Com nós não tem segredo Nós administra o medo Prontando sabedoria Para a vitória colher É sempre trajadão que a gente brota Ao cordão que a gente bota Nós tem a chave Que abre todas as portas Vem na coletividade Se a pergunta é a humildade E de Jesus Cristo Nós temos toda a resposta Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Tô no rasante com os mano As mina tá cobiçando Na balada para tudo Porque nós tá passando O DJ já dá um salto E os monstros tão na casa Manda vir toda cheirosa Gostosa de mini saia Porque do camarote Eu vejo aqui de cima Várias minas que se amarram No bonde da putaria Então deixa rolar Nós é pica de verdade Gosta muito de orgia Dinheiro tem pra gastar Nós, nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Tô no rasante com os mano As mina tá cobiçando Na balada para tudo Porque nós tá passando O DJ já dá um salto E os monstros tão na casa Manda vir toda cheirosa Gostosa de mini saia Porque do camarote Eu vejo aqui de cima Várias minas que se amarram No bonde da putaria Então deixa rolar Nós é pica De verdade Gosta muito de orgia Dinheiro tem pra gastar Nós, nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Nós é os monstros Nós é os pica Nós é os caras da balada Aquela espira Vai, novinha Desce safadinha Vai, novinha Desce safadinha Vai, novinha Desce safadinha Vai, novinha Desce safadinha Ela vai descendo O DJ tá mandando Ela vai subindo E geral tá babando, ela vai descendo E o DJ tá bandando, ela vai subindo E geral tá babando Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Ela vai descendo, o DJ tá babando Ela vai subindo, e geral tá babando Ela vai descendo, o DJ tá bandando Ela vai subindo, e geral tá babando Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai, novinha, desce safadinha Vai Tchau!